E a exploração de petróleo na Bacia de Santos vai mudar o panorama de algumas cidades da região. Por isso, o Seminário Gás e Petróleo na Economia, que discute temas de interesse da nossa região, que está marcado para amanhã, ganha ainda mais importância este ano. Existe muita preocupação na Baixada Santista sobre o impacto que isso vai provocar no nosso litoral. Os repórteres Luiz Paes e Paula Araújo foram até Macaé para ver o que aconteceu de bom e ruim naquela cidade do Rio de Janeiro. Macaé fica no estado do Rio de Janeiro, a 600 quilômetros de São Paulo. É no município que está instalada a sede da Petrobras que administra a Bacia de Campos, responsável por 85% da produção nacional de petróleo e 43% da produção de gás. A cidade de Macaé ganhou o título de capital do petróleo e recentemente foi apontada numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas como a nona melhor cidade do Brasil para se fazer carreira. O maior número de empregos de carteira assinada devem adiverem no serviço de petróleo na cidade. As principais companhias do mundo estão instaladas na nossa cidade. Isso envolve aproximadamente em torno de 50 mil trabalhadores, entre petroleiros funcionários da Petrobras e das empresas contratadas. Hoje o petróleo é a principal economia do município. O município vive em função da cadeia produtiva. O crescimento econômico de Macaé é uma realidade. Só de royalties, arrecadação vinda do direito de exploração no território, a cidade recebe por ano 345 milhões de reais, o equivalente a 36% do orçamento municipal. O dinheiro é aplicado principalmente em melhorias estruturais no município. Mas nem sempre foi assim. A impressão que temos assim que entramos em Macaé é que a cidade é dividida em duas. Uma parte é pobre, com favelas e um alto índice de criminalidade. E a outra é rica, bonita, com casas luxuosas, onde parecem estar um mundo de oportunidades. Um imenso contraste. Macaé não estava preparado, quando chegou em 1977 a Petrobras, para receber todo esse impacto populacional das empresas que aqui vieram, que trouxeram a economia. Mas com compensação trouxeram uma população que veio em busca de oportunidades de trabalho muito grande. Nós saímos de uma população de 40 mil habitantes para 200 mil habitantes nos últimos 30 anos. Quando a Petrobras chegou, a Macaé foi dividida em duas. Aquela que estava inserida no crescimento do que a Petrobras trouxe, eram aquelas pessoas que vieram com a Petrobras trabalhar, estavam bem empregadas, com um bom salário, e conseguiram fazer com que o custo de vida da cidade crescesse. Hoje você viver em Macaé, a pessoa que ganha pouco tem dificuldades. A cidade tenta agora corrigir o desequilíbrio e prepara os moradores para as ofertas de emprego, que não param de surgir. Segundo a Federação Industrial do Rio de Janeiro, Macaé tem a maior taxa de criação de novos postos de trabalho do Estado. Você teria aí um atrativo para técnico em mecânica, técnico em eletrônica, operadores de ROV. Esses cursos você pode fazer através do SENAI, pode fazer através de escolas técnicas específicas. E principalmente aqui, a maioria do emprego é de embarcados. Existe uma qualificação, que são cursos preparatórios para esse embarque, com relação à segurança, e esses cursos são oferecidos não só em Macaé, como em todo o estado do Rio de Janeiro. Nossa viagem até Macaé foi justamente para apresentar situações que podem ser aproveitadas ou evitadas na nossa região. Hoje, por exemplo, 15 mil moradores estão matriculados em cursos de graduação e profissionalizantes. Na Baixada Santista, as universidades também abriram novos cursos de olho no petróleo futuro. Nesta Universidade de Santos, os alunos têm uma mini refinaria à disposição para as aulas. Reproduz tudo o que acontece em uma refinaria de verdade. Todas as operações são controladas através de computadores. É um convênio que foi feito em 2005 com a Petrobras, a Unisanta e a ABB, que é a Zé Abraão Boveri, uma empresa sueca de automação. Eles aprendem como se processa o refino do petróleo, ou seja, a separação do petróleo em seus vários derivados, e eles podem aprender a operar a minha refinaria. Fazendo engenharia do petróleo, eu posso trabalhar diretamente com os reservatórios, posso também gerenciar os projetos, porque o foco da engenharia é exploração e produção. Então, tudo aquilo que estiver engajado em exploração e produção está também dentro da nossa área. O salário também chama muita atenção. Dentro da área da engenharia, dentro do ramo da engenharia, a engenharia de petróleo é uma das áreas mais promissas. E amanhã você confere como foi o crescimento imobiliário da cidade a partir da exploração de petróleo. E a gente fica por aqui. O Jornal da Tribuna volta amanhã, mas de tarde tem a segunda edição, logo mais com o início da noite. Durante a tarde também tem o Tribuna Cidade. À noite, o Jornal da Tribuna, segunda edição. Uma ótima tarde a todos. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.